Com aquele raio tu rapaz? Bora ai Tô achando o que? Tô achando que você é cagão Um tortão Um, dois, três, quatro Tá, é... Afasta Ó, o cara tava online Cê viu que tem foqueiro aqui? Ah, não posso trocar minha mochila Trocar meu plate Cadê? Onde que tá a... A base? Aqui ó, a caça marrom aqui ó Não, não, não vem, não vem Não, tô ligado, mas cê colocou alguma coisa Vou colocar E aí Dá uma olhadinha lá que eu fui pegar meu loot Que eu tropei aqui Mas provavelmente não estourou o portal inteiro não Foi seis, eu acho Tá lá, não Tinha coisa aqui, você falou? Que coisa Aqui ó Ah, deu, deu certo E aí Mete bala aí, tem três portão pelo menos Nossa Ah, eu não achei... Vai achar de... Vai achar de deslubir aqui Ah, eu não acessi... Vai, catou meu pente, gente Não, não, não atira... Não, 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 tatui Oito, corta a bala, pô Ó o cara velho Nós precisamos de bala, o cara tá atirando aí Deixa com o pai Ó esse um pivoto Atira lá no portão, pô Não, não, não casca com a pala não Ah, errei hein, tô Parece que vai ter o lute aí, tá? Eu tenho muita pala de AK-74 Mas eu não tenho... A arma, eu tropei ela Tá um tiro aí na estrutura embaixo Ah Era pro sumpir, enfim Mano, olha como esses sumpir são idiotas Ai, ai, ai Ai, ai, ai Acabou minha pauta Oh, kit, repara elétrico Eu ia pegar, mas... Cuidado comigo aqui, hein Cuidado comigo aqui, hein Vou carregar, tá? Eu tenho pala de SKF também Eu tenho pala de SKF também, mas não é muito também Com o retiro de SKF também Eu tenho pala de SKF também Eu tenho pala de SKF também Não é muito boa Eu tenho pala de SKF também 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 Com certeza Para aí Eu acho que eu acertei um tiro nela Não tenho certeza Eita Vai no chão Eita Tem mais 3 portão pelo menos Arruma a arma porra Arruma a arma Arrumou a arma Ah, desculpa, não tinha visto Cara, como é que eu tomei corte? Como é que eu tomei corte, velho? Ah, mas eu tenho pala, velho Lupinho, coitado Morto Pegou o kit, né? Esse kit aqui eu acho que eu vou levar Não, não Agora aqui, na madeira Não é lá no tronco não Na madeira, Lupinho No meio, no meio do portão Não é lá no tronco Atira aí no meio, nas tapas Na madeira, Lupinho Não é lá no tronco Não é lá no tronco Matou o quê? Matou o quê? Não é lá Não é lá no tronco Não é? Tinha? Não é lá Não é lá no tronco Vamos lá. Ah, eu tenho muita pala de um enxergo. Não vai, não vai, tá? Como é que tá suas palas aí? Lupinho, como é que tá suas palas? Como é que é, falou? Suas palas! Tenho 10, 20, calma! 10, 26, 26 munição. Vai atirando. Deixei umas 4 só, pra tu tretar. Tenho mais de 50 palas aqui. O que é que é essa aqui? Agora é na estrutura, tá? Agora é nessa roupinha aqui, ó. Do meio. Porém, deve ter mais portão pra cima. Tem granada aí não? Tem não, tem não. De qualquer forma, vamos ter que errar aí, tá? Mais ou menos essa parte que eu acho que ela cai, tá? Arrisquei com as minhas palas, time 4, time 4, tudo, tudo, tá? Que boa. Você usou, você usou coisa tudo? Kit? Não. Não. Claro. Falta um pouquinho, mas minha arma tá... Tanificada. Sua arma tá como aí? A minha tem um... Tanificada também. Pode ir usando ela. Porque você pode trocar ela, tá ligado? Não faz sentido... Amar ela. Provavelmente você for pegar uma AK-74. Ixi, meu c... Cabo, as palas. Aham. Vai cair, vai cair. Mas nós vai ter que farmar, então... Eu acho que esse é o último portão, velho. Fala. Agacha aqui, ó. Um pouquinho mais pra cima. Pula. Ai, caramba. Opa, opa. É o último. É o último. Nice. Mentira. Consegui passar. Mentira. Ih, tá abriu o loot. Tem o loot aí? Se eu não falo, o que que tem? Tem, mas... O que você fala é ruim, né? Não, não, não. Peraí. Tô só vendo um kit. Deixa eu ver os outros kit mais aqui. Vou ter que deixar meu plate. Mas eu acho que... Acho que é devagar mesmo. Como é que eu vou entrar, velho? Tem muita coisa não? Não sei não. Ah, pelo menos uma... 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 Uma SKS. Uma SKS. Uma SKS. Tem bala. Pega tudo de bala, cometa... Se tiver armas... E pior que não tem não. Tem AKS-4. Não, tem... Ah, tem a casinha. Pega, pega ela que eu tenho em Paulo. Munição... Qualquer munição que tivesse eu pra pegar. Tô pegando os pregos tudo aqui, viu? Pode, pode pegar. Que ruim, velho. Que ruim, velho. Por quê? Fiqueis. Parece mesmo, oficial. Não é toda a parte que foi tá flamingos, não. Nós só achar mais. Nós só ir farmando, vamos achar mais fácil, relaxa. é tem muito tempo que a gente não fazia redchonto para o aquecimento valeu a pena só só coisa o meu problema é um preto aí então porra tinha muito demais plate armas que tinha eu tenho que verificar aqui deixa eu só arrumar meu peito tá eita louco o coisa usa só um vou te esperar lá fora tá porque se chegar a play eu vou poder ver te ajudar tá de manhã mas mesmo assim né velho na real vou procurar café enquanto se terminei pode ser eu vou procurar café enquanto se terminei de lutar aí